E aí galera, tudo bem? Tudo na paz? Estamos falando diretamente aqui das instalações da Oficina Garage, é, com o nosso quadro Prestação de Serviços a Clientes, é, a gente tanto dá aula como faz serviço, e agora entrou um servicinho pra mim fazer aqui, vamos ver como é que tá essa criança, que maravilha, hein, vamos dar uma olhada aqui, é, uma batidinha no paralama aqui, hein, que beleza, que maravilha. É o carrinho que veio pra gente desamassar aqui, uma batidinha no paralama, que beleza, e é isso aí galera, vamos dar início aqui ao desamassamento, só que hoje nós temos o auxílio luxuoso dos nossos alunos aí, faz aquele positivo aí, que maravilha, hein, Primeiro a Damas, essa aqui é a nossa aluna Viviane, de que bairro que você é Viviane? É, Pedro Nunes, Pedro Nunes é São Paulo, capital, muito bem, nossa aluna aqui, esse é o nosso aluno Ivan, e aí galera, beleza, que bairro que é Ivan? Sou amigão paulista, São Paulo, capital, beleza, Felipe, de Arthur Alvim, esse é o nosso aluno Felipe de Arthur Alvim, é isso aí gente, é aqui nós vamos ter o auxílio luxuoso dos nossos alunos, hein, e vamos todo mundo junto? Vamos marcar lá, e é isso aí galera, dando seguimento aqui ao nosso quadro, prestação de serviços a clientes, estamos com os nossos alunos aqui, vamos começar a parte da desmontagem da forração interna, então nós vamos estar levantando aqui o carro pra fazer a desmontagem do para-barro, vamos lá galera, é isso aí, maravilha, que beleza. É, e sempre a força feminina aqui em nossos cursos, prestigiando, a gente fica muito feliz, é isso aí, que maravilha. É isso aí, maravilha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? E aí galera, tudo bem, tudo na paz? Falando diretamente das instalações da Oficina Garagem com o nosso quadro Prestação de Serviços a Clientes, vamos ver como é que está essa criança aqui, que maravilha hein, vamos ver como é que está, que beleza hein, é, ficou muito bom, ficou 10 patrão, que beleza hein, mais um cliente contente e feliz aqui na Oficina Garagem, que maravilha hein, é isso aí galera, ficou muito bom, e é isso aí galera, encerrando esse quadro aqui, Prestação de Serviços a Clientes, só que dessa vez nós tivemos o auxílio luxuoso dos nossos alunos aqui, que maravilha hein, é, a Viviane, é, e o Ivan, é, o Lobo de novo, é isso aí, é na Oficina Garagem, que maravilha hein, é isso aí, então vamos encerrar aqui, que vamos fazer junto, e vamos Margelá, que beleza, vai aí.